Oração da Serva Cristã Por Agar, Psicografia de Chico Xavier Pai de infinita bondade, Sustenta-nos o coração No caminho que nos assinalaste Infunde-nos o desejo de ajudar A aqueles que nos cercam Dando-lhes as migalhas que possuímos Para que a felicidade se multiplique entre nós Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração Nos círculos de trabalho Em que fomos situados Por Teus sábios desígnios Auxilia-nos a conter Nossas próprias fraquezas Para que não venhamos a cair nas trevas Vitimados pela violência Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça E nem permitas que a dor nos sufoque Ensina-nos a reconhecer Tua bondade Em todos os acontecimentos E em todas as coisas Nos dias de aflição Faz-nos contemplar Tua luz Através de nossas lágrimas E nas horas de reconforto Auxilia-nos a estender Tuas bênçãos Com os nossos semelhantes Dá-nos conformação no sofrimento Paciência no trabalho E socorro nas tarefas difíceis Concede-nos Sobretudo A graça de compreender a Tua vontade Seja como for Onde estivermos A fim de que saibamos servir Em Teu nome E para que sejamos Filhos dignos De Teu infinito Amor Assim Seja